Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estado ganhou um reforço no combate às drogas com a divisão estadual de narcóticos. TRE inicia cadastramento biométrico em Belém. 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Estágio, uma oportunidade de inserção no mercado. Cursos técnicos ou profissionalizantes podem garantir vaga no mercado de trabalho. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre serviços bancários. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao uso de drogas. Um dos graves problemas sociais é a utilização de drogas ilícitas. Além de um problema social, é um problema também de saúde pública. Para ajudar no combate a esse tipo de crime, a estrutura de prevenção e repreensão ao tráfico e ao consumo de drogas no Estado ganhou um reforço com a divisão estadual de narcóticos, a DENARC, localizada no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Desde 2011, o enfrentamento ao narcotráfico se tornou uma das prioridades do Sistema de Segurança Pública do Pará, que registrou um aumento significativo no volume de apreensões e prisões ligadas a esse tipo de crime. Em 2015, foram realizadas 958 operações de combate ao tráfico de drogas no Pará, com a apreensão de 1.626 quilos de maconha e 326 quilos de cocaína. Essas operações resultaram em 4.996 prisões, o equivalente a 416 prisões por mês ou 14 traficantes presos por dia no Pará durante todo o ano. Nesse contexto, nasce a DENARC, que é a primeira unidade estruturada da região norte para o trabalho de combate e prevenção às drogas. E hoje a DENARC tem a função de mapear toda a entrada de droga no estado do Pará. Já tinha anteriormente, mas de forma precária. Agora não. A gente vai trabalhar para que todos os flagrantes de droga, principalmente da região metropolitana, se converjam aqui, se venham para cá, para a estrutura da DENARC. E daqui a gente vai mapear toda essa entrada de droga. Com relação aos interiores, nós vamos ter link, já tínhamos, mas agora vai intensificar melhor, com os núcleos de investigação que a polícia tem nesses municípios. Santarém, Itaituba, Marabá, Redenção. Os locais que a gente verifica que servem de corredores de entrada desse entorpecente. Tanto que vem por barco, que vem de Tabatinga, no Amazonas, devido a fronteira que tem com Letícia, na Colômbia, como essa droga que vem do Paraguai, através da BR-010, que entra através de Goiânia. A divisão conta com uma estrutura importante para o combate ao tráfico de drogas. Ela vai ter aqui uma delegacia, a antiga DRE se transforma em DRD, que é uma delegacia de repressão às drogas, isso no ambiente doméstico, combater as bocas de fumo, as famigeradas bocas de fumo, que é aquele pequeno traficante, o médio traficante e o traficante que atua de forma organizada. E tem a parte da delegacia de prevenção, até porque a lei prevê, a nova lei de antidroga prevê que os estados têm que invertir na prevenção, na educação. É que tem que andar lado a lado. Então ela vai ter essas duas estruturas. E dentro da DENARC também vai ter o setor de análise e investigação criminal, para ver o que está se ocorrendo, quais são os bairros que estão com maior influência de traficante, onde é que a droga está mais circulando, porque muito se fala, é terra firme, é guamá, é cabanagem, mas não se tem uma análise e um estudo para dizer, palpavelmente, é esse aqui, esse que é o problema, o barra é esse aqui. Então aqui a gente vai ter essa estrutura. Somente no primeiro semestre de 2016, foram apreendidas quase 200 toneladas de maconha e derivados, o equivalente a mais de mil quilos por dia. Além de 46 prisões efetuadas, 235 denúncias de tráfico de drogas recebidas pelo Disque Denúncia 181 e atendidas pela Delegacia de Repressão às Drogas. Hoje o estado do Pará, ele não é diferente do Brasil, mas ele tem uma posição que beneficia muito essa entrada e a passagem da droga por aqui. Hoje a gente é fronteira aqui praticamente do Amazonas, que é fronteira com a Colômbia, e daí devido a isso aí, vem essa carga de droga que vem da Colômbia, passa por aqui e desce para o norte. E o estado do Pará, ele vem sofrendo devido a essas influências da sua localização. E os grandes centros sofrem mais ainda, porque o traficante está naquele local que circula bastante dinheiro. Então você verifica Belém, Marabá, Santarém, Redenção, Paraupebas, esses locais aí, a gente sofre maior influência do tráfico de drogas. A DENAR, que além da repressão, atuará na educação da comunidade. Não é apenas falácio, né? Muitos já se estudou, né? Que a prevenção, ela é um dos caminhos que vai no futuro. Não é um trabalho de, ah, vai fazer uma prevenção hoje, amanhã já vai acabar. Então, essa educação, ela é de longo, é de médio a longo prazo, né? Isso aí, ela vai sustituir um efeito nas gerações futuras, né? Porque se você verifica que só reprimir, reprimir, não chegou a muito longe, né? Apenas se está se lotando as cadeias, se está se apreendendo droga, destruindo, mas no outro dia já tem aquela mesma quantidade de droga, né? O que os Estados Unidos fazem? Ele investe fora, né? Reduziu a quantidade de droga lá? Não, não reduziu. Eu vi até um artigo do ex-presidente de lá, que ele propôs fazer tudo o contrário. É investir tudo na prevenção. Ou que não seja tudo, mas 80%. Para se conhecer o que se está combatendo. Porque se não tiver essa prevenção, essa educação, é um serviço que é só enxugar gelo. Então, acho que a prevenção, a atuação da educação, junto às comunidades, tanto na escola, igreja, é que vai resolver a problemática, ou então minimizar a problemática da droga hoje. A Administração Superior da Universidade Federal do Pará realiza hoje um debate acerca da proposta de emenda constitucional 241 ou 55, seu sentido, efeitos e desdobramentos. A programação ocorre no Centro de Eventos Benedito Nunes, localizado no campus básico da UFPA, próximo ao prédio da Reitoria, aqui em Belém. O evento é aberto ao público. O debate tem como objetivo estimular uma percepção mais detalhada da PEC do que ela traz, sua composição, efeitos e desdobramentos, fundamentalmente nas áreas da educação, ciência, tecnologia e saúde. O estágio é uma experiência que traz aprendizados profissionais, crescimento na carreira e, muitas vezes, é a porta para o emprego. Em época de recessão econômica no país, é preciso estar preparado e capacitado para as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Manuela é estudante do oitavo semestre do curso de Direito. Ela estava no terceiro quando começou o estágio na Ordem dos Advogados do Brasil. A experiência rendeu frutos. Depois de um ano e meio, Manuela foi efetivada. Comecei a estagiar aqui em 2014, em outubro, e o período de estágio seria por dois anos, então acabaria esse ano, em outubro. Só que, antes do término, eu consegui ser contratada, ser efetivada, agora em julho, e estou exercendo agora o cargo de auxiliar administrativo. E, assim, foi uma surpresa, foi uma surpresa boa, na verdade, porque essa é a vontade de todo estagiário, eu acredito que é ser efetivado na empresa. Casos como o de Manuela não são comuns, mas também não são impossíveis. O estágio funciona como uma porta para o primeiro emprego. O estágio serve, sim, como uma opção. Você tem que pensar o estágio como uma porta do mercado de trabalho, porque você está aprendendo. Claro, acho que ninguém entra em uma empresa sem pensar em uma futura contratação, numa esperança de uma futura contratação, mas aí você tem que ter paciência para ir crescendo aos poucos. Hoje o empresário também pensa dessa forma, em estar colocando o estagiário ali para formar um futuro profissional de sucesso dentro da empresa. Mesmo em época de recessão econômica, no Pará, a procura por estagiários não diminuiu. É preciso, porém, ficar atento para a sazonalidade das contratações. Os empresários veem o estágio como uma opção nesse momento de crise, então a gente não viu diferença em relação à abertura de vagas. Esse segundo semestre normalmente cai realmente um pouco essa quantidade de abertura de vagas, mas é natural. Tanto para o primeiro estágio, quanto para a possibilidade de ser contratado, o candidato deve estar preparado. Então esse é o momento de fato de investir em cursos, em capacitação, seja comportamental, seja capacitação técnica, para que no ano que vem, até mesmo agora em dezembro, eles já possam estar participando de um processo mais capacitados. Para Manuela, a contratação trouxe novas responsabilidades, mas também foi um retorno do trabalho executado. Tentei trabalhar não pensando somente que eu era uma estagiária e que eu não tinha responsabilidades a cumprir, porque sempre dizem que quando tem algum erro no local é culpa do estagiário. porque eles levam não tendo tanta responsabilidade, eu nunca pensei dessa forma. Pensei que eu deveria trabalhar como as outras funcionárias daqui, com as mesmas responsabilidades, e elas começaram a me tratar também da mesma forma, não como uma estagiária, mas como uma possível funcionária, me delegando funções, responsabilidades, verificação de prazos, que é muito importante, e a partir daí já elas foram adquirindo essa confiança em mim. Seja de ensino médio, técnico ou superior, se o estudante tem a pretensão de continuar na empresa, é preciso que ele se destaque. Um estagiário dentro da empresa tem que se mostrar disposto a aprender, disponível, tem que ter uma relação interpessoal satisfatória, saudável, tentar estabelecer essa relação, mesmo se você for aluno de informática, não são só alunos de comunicação que lidam com pessoas, todos os profissionais, os estagiários, eles vão lidar com pessoas, então eles têm que ter essa habilidade. E se perceber que não tem uma habilidade, não consegue desenvolver, procurar se capacitar de alguma forma. Então, o empresário precisa de um estagiário que seja engajado, esteja disponível para aprender, que seja adaptável, se adapte com facilidade a empresa, às normas, às regras da empresa. E como sempre me mostrei muito proativa, muito útil para elas, elas começaram a cogitar essa possibilidade de que eu ficasse efetiva. E eu acho que é isso, é sempre se mostrar prestativo, sempre ter responsabilidade, cumprir os prazos certinhos, sempre que puder fazer alguma coisa a mais, mostrar que tu estás interessada. É bom não fazer só aquilo que elas estão te pedindo, porque sempre a gente deixa uma responsabilidade um pouco menor para o estagiário, mas eu nunca tive essa vontade, sempre tive vontade de aprender mais, fazer mais coisas, e com isso elas foram confiando em mim. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará começou o recadastramento biométrico dos eleitores de Belém. O processo começou nesta semana e, por enquanto, não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. A recomendação do TRE é que as pessoas já comecem a agendar a biometria. Belém possui 1,043 mil eleitores, e todos deverão fazer o recadastramento biométrico já para as próximas eleições. O processo é novo e realizado em cinco locais de atendimento. A Central de Atendimento ao Eleitor, na Travessa Pirajá, a 30ª Zona Eleitoral em Iquaraci, o Shopping Castanheira, Parque Shopping e mais um posto em Mosqueiro. Nesse primeiro momento, o recadastramento biométrico não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. Todos os eleitores devem fazer o recadastramento, inclusive aqueles que têm voto facultado, como os eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Tão aguardada a biometria, o recadastramento biométrico no município de Belém, ele iniciou, ele começa hoje, dia 22, não é obrigatório ainda, ele é feito somente através do agendamento. A partir de março ele será obrigatório e vai até o ano de 2018. Muito importante é que os eleitores que têm a possibilidade de serem atendidos agora, já procurem esse serviço, já façam o agendamento, porque se fizerem agora quando não é obrigatório, quando for, não precisarão comparecer. O agendamento deve ser feito no site do TRE Pará. Nele, o eleitor pode escolher data e horário para fazer o recadastramento biométrico, que dura cerca de 20 minutos. O atendimento de cada eleitor dura em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos. É bem tranquilo, bem rápido, principalmente se for através do agendamento, porque ele vai chegar no horário que marcou e vai ser atendido naquele horário. Mas o processo, como serão cadastrados 1 milhão e 43 mil eleitores, um número muito significativo, ele é um processo longo, onde vai se estender por mais de um ano. O processo inclui uma fotografia padrão para a identificação do eleitor e colhe as 10 digitais para evitar fraudes no processo eleitoral. Até então nós tínhamos os dados biográficos, o nome do eleitor, o endereço, a profissão, a escolaridade. A partir de então nós teremos também os dados biométricos, que são partes do corpo que acabam individualizando o cidadão. Então nesse cadastro especificamente há uma foto do eleitor, uma foto que atinge os padrões internacionais de reconhecimento facial e também a captura das 10 digitais. Essas informações são suficientes para que no dia da votação o eleitor possa ser reconhecido e que se garanta que ele realmente está votando. Além de garantir eleições mais seguras, a biometria ajuda a evitar fraudes que oneram o Estado e prejudicam a população. É feita uma comparação. Cada eleitor que entra nessa base, que passa a compor essa base, ele é comparado com todos os outros do Brasil. E sempre são encontrados eleitores com mais de um título, com mais de uma identidade, com mais de um CPF. E esses eleitores certamente que têm mais de uma identidade, mais de um título, eles com certeza estão fraudando o erário público, seja tendo mais de uma aposentadoria ou mais de um benefício. E aí também a outra vantagem desse processo é pegar esses eleitores que estão aí deturpando a lei e, lógico, coibir-los de fazer esse tipo de ação. Teve gente que não perdeu tempo e já no primeiro dia de recadastramento decidiu vir fazer o processo que deve ser agendado pelo site. Para antecipar, para não deixar para a última hora, para fazer logo a biometria, que eu acho melhor vir agora porque depois vai ficar um sufoco. Então é melhor vir antes do que depois. Com a chegada do período chuvoso, a Secretaria de Saúde faz um alerta em relação à prevenção ao mosquito transmissor da dengue, zika e chincugunha. Evitar acúmulos de água parada continua sendo a melhor solução. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas façam fiscalizações intensas em terrenos e quintais para evitar o acúmulo de água parada, o que propicia a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde ressalta ainda que 900 agentes de combate às endemias percorrem as ruas de Belém para vistoriar e inspecionar as dependências dos imóveis e terrenos baldios. O Disque Endemias está disponível para quem desejar solicitar vistoria em imóveis e terrenos ou denunciar locais propícios à proliferação do mosquito através do número 3344-2466. Ontem funcionários do Hospital Geral de Parauapebas, no sudeste do Pará, ocuparam a sede da Prefeitura. Eles estão há quatro meses sem salários. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade participaram do protesto. A empresa que administra o hospital afirma que aguarda o repasse de verbas firmadas entre contrato com a Prefeitura do município, que ainda não se posicionou sobre o assunto. Sobre o atraso nos salários, a Prefeitura de Parauapebas informou que só vai se pronunciar depois de uma reunião com o Ministério Público. E agora vamos falar sobre o meio ambiente. Em mais um boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade sobre o número de focos de queimadas no estado do Pará, outros 400 casos foram registrados. Os números são referentes ao período de 18 a 20 de novembro. Em apenas dois dias, a SEMAS verificou 464 focos de incêndios, em quase 46% de todo o território paraense, o que equivale a 66 dos 144 municípios do estado. Os maiores índices foram registrados no município de Mojú, com 35 focos de incêndio, seguidos de novo repartimento e acará, que são responsáveis por quase 7% dos casos cada um. De acordo com a legislação brasileira, as queimadas provocadas em florestas são crimes ambientais e pode resultar em multas a partir de R$ 5 mil por hectare. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Cursos técnicos ou profissionalizantes podem garantir vaga no mercado de trabalho. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia mostrou que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Manter a saúde bocal garante qualidade de vida e evita complicações de doenças crônicas. Os corredores lotados mostram que a população procura os serviços de saúde. Porém, desconhece que as unidades básicas oferecem tratamento odontológico. No Centro Saúde Escola do Marco, os dentistas lidam com essa realidade. Ainda existe aquela cultura de que o serviço odontológico é um serviço muito caro. Realmente, de certa forma, não deixa de ser, porque é um serviço que demanda muito material específico, que demanda equipamentos específicos. Enfim, tem toda uma especificidade dentro desse atendimento que o torna um pouco mais caro. Entretanto, ele é disponibilizado pelo serviço público. Dentro de todas as hierarquias do SUS, a odontologia está presente. Desde o PSF, desde a Estratégia de Saúde da Família, até as atenções especializadas com os Centros de Especialidades Odontológicas. A prevenção é o melhor tratamento odontológico. Todavia, 46% dos brasileiros consideram difícil o acesso ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Dona Cleusa confirma essa teoria. A gente vai atrás, nunca tem ficha, às vezes só é três fichas, tem que ficar de madrugada e está muito difícil para a gente sair de casa, três horas, quatro horas da manhã. A maioria da população só busca o dentista em caso de dor, quando a situação já está agravada. Dados do Conselho Federal de Odontologia de 2014 mostram que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. 20% deles não procuram o serviço por falta de dinheiro e 70% sequer sabem que o serviço odontológico é ofertado na rede pública de saúde. Quando buscam o serviço odontológico, um terço nem conclui o tratamento por problemas de agendamento. Existem as falhas próprias do sistema, que a gente sabe que alguns postos de saúde não conseguem manter uma regularidade nesse serviço. E isso também desestimula o paciente, porque ele vai procurar o atendimento e aí ele se depara com a odontologia fechada, ah, não tem material, ah, o equipamento está quebrado. E aí, às vezes, isso demora muito para ser providenciado e ele acaba deixando para lá, principalmente se ele não estiver sentindo dor. A falta de frequência ao dentista acarreta diversas doenças. Há cinco anos, Dona Antônia não vinha a um consultório dentário e já perdeu parte da dentição inferior. Eu tinha que ter vindo antes, né? Um dentista, que eu relaxei um pouquinho, né? E agora, depois que a senhora fez o tratamento, que já está melhor, a senhora já vai começar a vir melhor? Com certeza. Há casos em que a ida ao dentista é extremamente necessária para evitar problemas maiores. São problemas que, se você vai com uma regularidade ao dentista, você vai ter uma gengivite para tratar, que é uma coisa simples de ser tratada, que só com o tratamento preventivo a gente consegue resolver. E que, se você não trata naquele estágio, vai evoluir para uma doença periodontal, que aí já vai ter perda óssea, já vai ter amolecimento dos dentes, como é muito comum em pacientes de meia idade ou pacientes idosos, principalmente os fumantes ou pacientes com algumas debilidades de saúde, como diabetes, que também aumenta a probabilidade desse tipo de doença, chegar aqui com os dentes amolecidos. Essas pessoas que não têm acesso ao serviço particular de saúde, elas precisam entender que cada unidade de saúde, ela oferece esse tratamento odontológico para que ela possa fazer essa prevenção. E essa prevenção, ela inicia o quê? Desde cedo? Na verdade, a prevenção, os níveis de prevenção hoje em dia, eles já estão começando com as gestantes. A gente já faz a parte preventiva com essa gestante para que ela já saiba como tratar preventivamente do seu bebezinho. De 193 pacientes diabéticos em tratamento na unidade do Marco, apenas 39 frequentam o dentista. No grupo de risco, porque é hipertensa, dona Cleusa espera manter a regularidade no tratamento. Como eu sou daqui do posto, né, eu vou tentar ficar vindo todo o tempo, não faltar as consultas. Que é para prevenir? Exatamente. Porque o dente da gente é um cartão postal, né? Dados do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor apontam que até junho deste ano, o PROCON registrou 6.600 queixas de consumidores contra a concessionária de energia do Estado, sendo 90% das reclamações referentes às contas de energia elétrica. Segundo o representante da concessionária, o problema ocorre devido ao chamado consumo não registrado, em que o consumidor não estava pagando o que devia para a empresa. Para verificar se há problemas na rede de fornecimento de energia, a concessionária diz que desde que o Grupo Equatorial assumiu em 2012, faz inserções constantes nas residências. Cada uma delas é visitada em média uma vez a cada dois ou três anos. Na última segunda-feira, uma agência bancária foi fechada por descumprir o tempo de espera dos clientes. Além dessa problemática, uma série de outros problemas existem em relação aos serviços bancários. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre justamente esses serviços. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Inclusive, um banco essa semana já foi notificado por problemas nesse atendimento dos clientes. Por isso, doutor Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas referentes a todos esses serviços bancários. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Vamos começar esclarecendo, então. O senhor recebe muitas denúncias ou muitas solicitações de consumidores com problemas relacionados a serviços bancários? Os serviços bancários são uma fonte inesgotável de problemas consumiristas. Pela longa espera, que as pessoas já nem reclamam mais, a espera já é tão esperada que eles já nem reclamam mais, mas pela movimentação bancária que não foi autorizada, pelo desconto do seguro que não foi autorizado e foi feito automaticamente, quer dizer, quando eu compro o seguro do meu carro, da minha casa, é para este ano eu comprei. Isso não significa que todo ano ele vai ser renovado automaticamente, porque para recontratar eu tenho que solicitar. A lei diz, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, diz que o que for enviado sem o meu pedido é amostra grátis, não pode ser cobrado. Então os problemas com os bancos vão se somando, só se somam, nunca se reduzem. Aí a gente passa para atendimento através do sistema, através online e piora, porque aí tem o acesso à conta feito por hackers, o sistema do banco não tem um firewall que seja suficiente para evitar que outra pessoa acesse a minha conta. Enfim, os problemas têm se somado ultimamente. A gente tem, doutor Paulo, uma lista com algumas das reclamações mais comuns e uma das principais é a redução do limite bancário. O banco pode, de uma hora para outra, reduzir o meu limite sem me comunicar, sem que eu tenha redução de renda? Olha, o limite bancário é um contrato feito entre o banco e o cliente. Então, a redução do limite ou o aumento desse limite depende da forma como a instituição esteja, do sistema que ela esteja implantando ou da forma que ela se relacione com esse cliente. Normalmente, os bancos vão aumentando o limite do cliente que se relaciona muito com o banco, que tem conta, que tem aplicação, que tem seguro, que tem pagamento, tudo isso conta, tudo isso é produto que o banco vende, que tem pagamento em débito automático, enfim. Eu, pessoalmente, costumo pedir sempre para a minha gerente ou para as minhas gerentes que têm vários relacionamentos bancários que diminuam o meu limite porque o dinheiro do banco, esse dinheiro do limite da nossa conta e do cheque especial é um dos produtos mais caros do mercado. Então, quanto menor para mim, melhor. Mas, para reduzir esse limite, tem que informar ao correntista lá, para o correntista não ser surpreendido, não ter essa surpresa desagradável de precisar dispor daquele dinheiro numa situação de emergência e não ter. Ele tem que ser no mínimo avisado, evidentemente. Agora, doutor Paulo, essa semana o Banco do Brasil anunciou que vai fechar mais de 400 agências em todo o Brasil. Aqui no estado do Pará são quatro, inclusive o Procon emitiu hoje uma nota solicitando que o banco esclareça como vai ficar a situação desses clientes, dessas agências bancárias que serão fechadas. Ou seja, o banco pode, de uma hora para outra, simplesmente fechar um serviço de uma agência e como ficam seus clientes? Pois é. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar que os bancos funcionam sob autorização do Banco Central. Então, o que acontecer com o banco de pauperização do serviço, do serviço não prestar, culpa de quem? Do Banco Central, que autorizou o banco a fazer aquilo ali. Na verdade, pelo que eu ouvi nas TVs, a redução de agências do Banco do Brasil vai ser para que haja um investimento no relacionamento online com o cliente. Ou seja, ele quer manter o cliente em casa, se relacionando com o banco de forma, através do sistema. Isto é muito grave, porque nem tudo a gente pode fazer pelo sistema. Foi também o que ocorreu com a agência que foi fechada pelo Procon. Aqui em Belém, esse banco é o zero e o zero em fazer isso, aliás, todos. Dificilmente nós temos um banco que respeite a lei, seja municipal, seja estadual, que garante 30 minutos para o atendimento em dias normais ou 45 minutos para ser atendido em dias de pique. É comum o cliente chegar na agência e ver que tem muita gente na agência e nem todos os guichês estão ocupados por caixas. Então, isto é um desrespeito ao cliente que está pagando, ele não está pedindo favor para o banco, não. Não pensem, senhores banqueiros, que nós gostamos dos seus bancos, porque nós não gostamos, não. Nós, se tivéssemos outra alternativa, certamente a seguiríamos. O problema é que para o banco é interessante que o correntista faça as operações online. Por quê? Porque quando eu, trabalhador, acesso fisicamente o banco em busca da minha conta, eu vou lá e saco o meu dinheiro para ter dinheiro na mão. Nem tudo se paga por boleto. Tem a padaria, tem o borracheiro, enfim, tem o jantar beneficente, e aí eu tenho que ter dinheiro na mão. Se eu faço atendimento online, eu vou pagar tão somente aquele boleto e o resto vai ficar na minha conta, à disposição do meu banco, que certamente vai movimentar aquele dinheiro lá em favor dele, não em meu favor. Às vezes até me dá uma pequena remuneração, um percentual bem baixo do que ele ganhar com o meu dinheiro lá. O fato é que para o banco, quanto mais distante tiver o seu cliente, melhor, porque ele movimenta pouco dinheiro, ele paga somente a conta, ele não saca, ele não fica com o dinheiro na mão. O dinheiro dele fica no banco e o banco fica movimentando esse dinheiro no mercado financeiro. Isto é errado, o Banco Central devia coibir isso. Evidentemente que o Banco do Brasil, fechando quatro agências aqui em Belém, como anunciou, vai sobrecarregar as outras tantas. Como vai ficar, por exemplo, o correntista de Mosqueiro, que só tem uma agência do Banco do Brasil e essa agência vai ser fechada. Então, muitos problemas vão ocorrer, mas o banco, me parece, não está muito interessado no bem-estar do seu cliente, não. A Caixa Econômica Federal está anunciando já que vai no mesmo caminho do Banco do Brasil, mais ou menos. Os outros bancos privados já estão nesse caminho, nessa estrada há muito mais tempo, de reduzir as suas agências e aumentar o número de clientes. Ora, se eu tenho muitos clientes para poucos caixas, evidentemente que o tempo de espera vai ser muito grande e o serviço vai ser mal prestado. E diga-se de passagem, serviço caríssimo, pago a peso de juros aí, os juros do cartão e o juros do cheque especial, em torno de mais de 300% ano. Isso não existe no mercado que se pretende estabilizado. Então, o consumidor tem que ficar ligado, tem que ficar de olho e tem que reclamar. Essa agência só foi fechada porque houve reclamações reiteradas de correntistas, reclamando há cerca do tempo. O poder público, então, pôde chegar lá, através do PROCON, constatar e fechar a agência e punir a agência, como pode também estabelecer multas. É também importante esclarecer que alguns consumidores no Brasil têm conseguido indenizações pelo tempo muito grande que levam para ser atendido. Tem consumidor que passou cinco horas na fila do banco e isto não é tão incomum assim não, viu? Isso gera uma indenização, ingressa em juízo, peça indenização, peça os seus direitos, porque quando é para tirar o dele, o banco sabe. Então, saiba também defender o seu direito. Inclusive, a gente aproveita para lembrar que durante esse mês de novembro, os secretários, na verdade, os agentes de fiscalização da SECOM estão percorrendo as 100 agências bancárias de Belém para justamente verificar as irregularidades mais comuns. Quem constatar qualquer coisa, doutor Paulo, procura o quê? O PROCON? É, o consumidor, o primeiro órgão de defesa mais próximo ao consumidor é o PROCON. Evidentemente que para as situações mais graves ele pode procurar o DECOM, que é a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que funciona no prédio da DIOI, na Avertano Rocha. E em situações que é só o direito dele e houve prejuízo, ele tem que buscar o poder judiciário através do advogado. Eu espero que a SECOM visite todas as agências. Quem não passou aí uma hora, quem nunca passou uma hora para ser atendido num BAM Pará, por exemplo, que é um banco igualmente público, eu já passei há duas semanas. Quem não demora para ser atendido na rede privada, então que os agentes públicos aí da Secretaria de Economia sejam iluminados e consigam cumprir o seu dever. Parabéns que estão fazendo isso, já deviam estar fazendo há mais tempo. E vamos punir a agência porque nós pagamos muito caro esse serviço, que é muito mal prestado. A gente aproveita também para lembrar que as pessoas devem captar o maior número de provas possíveis. Por exemplo, chegam no banco, pegam o papel com a senha, o horário de atendimento, né, doutor Paulo, para poder ter todo o embasamento da prova. Sem dúvida, quando eu capto a minha senha, eu tenho lá registrado o horário que eu cheguei e quando eu faço o meu pagamento, eu tenho registrado o horário que eu fiz o pagamento. O cruzamento dessas duas informações já mostra o tempo de espera que eu tive na fila. Então é muito bom que o consumidor também documente a sua denúncia. Evidentemente que o que não der para documentar, pode denunciar, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma inovação em termos legislativos no mundo inteiro, que é a inversão do ônus da prova. Ora, quem trabalha profissionalmente naquilo que está fazendo é o fornecedor, não é o consumidor. Não existe consumidor profissional. Então, o fornecedor que tem que conhecer o seu trabalho. E se o consumidor fizer uma denúncia que não der para ele comprovar, é o fornecedor que tem que provar que aquilo não aconteceu. Então, em todo caso, é muito boa a prova. Mas se não tiver a prova, denuncie do mesmo jeito. Tá certo. Nós agradecemos, doutor Paulo. Aproveitamos para lembrar que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e enviar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, é com você. E agora vamos falar do Enem. Os presos custodiados nas Casas Penais do Pará participam até o início do mês de dezembro dos aulões preparatórios ao Exame Nacional do Ensino Médio ofertados pela Fundação Propaz em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a Superintendência do Sistema Penitenciário. O Enem será aplicado a pessoas privadas de liberdade nos dias 6 e 7 de dezembro. E este ano, mais de mil presos devem fazer as provas em todo o Pará. As aulas serão ministradas dentro das unidades prisionais. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Paragominas, no nordeste do estado, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33. No município de Redenção, também no Pará, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima a 30. Já em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 26 e a máxima a 33 graus. No mês marcado pela conscientização contra o câncer de próstata, o Novembro Azul, o Ministério da Saúde, faz um levantamento e descobriu que 58% dos brasileiros nunca fizeram exame preventivo da doença. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que, por conta dos números expressivos de não exames, cerca de 600 mil novos casos da doença sejam registrados somente este ano. Segundo as análises, até os 75 anos de idade, um em cada cinco brasileiros pode desenvolver algum tipo de câncer. No estado do Pará, a projeção do Instituto é de 11.060 novos casos entre os homens, com destaque para o câncer de próstata, responsável por pouco mais de 22% dos casos, seguido do câncer de estômago e de pulmão. Com relação aos números efetivos da doença no Pará, entre os anos de 2000 a 2014, foram 2.553 casos da doença atendidos somente no Hospital Filoiola. Esta é a maior incidência registrada em todo o país. O cenário brasileiro mostra muita dificuldade quando se fala em economia e emprego. Diante dessa realidade, muitas pessoas buscam cursos técnicos ou profissionalizantes para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Uma pesquisa do Ministério da Educação, no período de 2009 a 2014, apontou um crescimento de 70% na procura por cursos profissionalizantes. Por ano no Pará, cerca de 80 mil pessoas se formam em cursos oferecidos pelo Serviço de Aprendizagem Industrial. Nós temos aqui a área da mecânica, sendo ela mecânica diesel e mecânica de autos, a eletricidade de autos, área de alimentos, onde nós trabalhamos com cursos de panificação e confeitaria, confecção na área do vestuário, mecânica de máquinas de costura, nós temos construção civil, informática, área de segurança no trabalho. Então são áreas que o mercado sempre vai estar aquecido, você está entendendo? Então a nossa demanda é muito grande. Os cursos profissionalizantes e técnicos têm crescido na preferência de quem quer garantir uma vaga no mercado de trabalho. Hoje os cursos que o cenário oferece, a nível de ensino profissionalizante e nível técnico, eles têm essa facilidade porque as cargas horárias que são proporcionais desses cursos, proporcionadas, melhor dizendo, fazem com que o investimento que eles aplicam no curso, eles tenham condições de, numa formação imediata, ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação. Os cursos servem tanto para se qualificar quanto para se requalificar. Irassema já trabalhou em muitos ramos. Hoje é autônoma e busca na costura uma forma de garantir uma renda extra. Na verdade eu sempre tive vontade de aprender a costurar. Então surgiu a oportunidade para me fazer o curso e eu aproveitei. disso que o Senai é um curso renomado no mercado, eu aproveitei a oportunidade. Porque o sistema de teoria e prática faz com que a pessoa aprenda de modo eficiente. Sueli já costura há mais de 20 anos, mas o mercado exigiu. E hoje o que ela busca é requalificação. Qualificação. Qualificação. Se você não tiver, a concorrência vai te engolir. Então aqui eu estou procurando aprender essas técnicas. Técnicas de acabamento, finalizar a costura. Que a gente vai e nas lojas, acho que a gente vê uma loja com uma costura perfeita. O teu vestido é um costurado perfeito. Então eu estava buscando esse acabamento perfeito, industrial. É isso que o Senai mostra. É tu aprender técnicas sem dificuldade de executar uma tarefa. O Banco do Brasil anunciou o fechamento de quatro agências no estado do Pará, todas localizadas em Belém, durante a reestruturação anunciada pelo banco nesta segunda-feira para o ano de 2017. As agências que serão fechadas são localizadas na Avenida Generalíssimo Deodoro, na Avenida Gentil Bittencourt, na Travessa 9 de Janeiro e a Agência do Distrito de Mosqueiro. No último domingo, o Conselho de Administração do Banco do Brasil aprovou um conjunto de medidas de reorganização institucional que será implementado ao longo do próximo ano e que prevê o fechamento de 402 agências em todo o país e a transformação de 379 agências em postos de atendimento, o encerramento de 31 superintendências e um plano de extraordinário de aposentadoria incentivada para 18 mil servidores. A internet tem sido o meio para a divulgação de inúmeras campanhas e nesta semana uma que está circulando é a das idosas do Abrigo São Vicente de Paulo que incentiva a apresentear as senhoras do espaço neste Natal. Cosméticos como perfumes e batões ou utilidades como mosquiteiros e relógios são alguns dos pedidos das idosas do Abrigo São Vicente de Paulo em campanha que viralizou na internet. Essa campanha surgiu quase que por acaso. Dois alunos vieram fazer uma visita e tiveram a ideia de promover fazer um pedido de Natal. Colocaram as plaquinhas, fotografaram, colocaram na internet. Isso teve uma divulgação enorme, realmente viralizou. Nós já recebemos, começou ontem, e nós já recebemos mais de 100 ligações. Muitas pessoas perguntando se é verdade mesmo. É verdade! A campanha é verdadeira, vai ser aqui para o Abrigo. Mas nós pedimos que venham até aqui. Porque, além do material, elas precisam do amor, do carinho, de olhar no olho, de pegar na mão. É isso que elas sentem falta, sabe? Só no primeiro dia de campanha, o Abrigo recebeu mais de 100 ligações de benfeitores. Como a psicóloga Ivana, que mobilizou 30 amigas para ajudar o espaço. Eu faço parte de um grupo de ex-alunas do Colégio da Universidade Federal da década de 80. Nós nos interessamos para ajudar, voluntariar, aqui no Abrigo São Vicente de Paula, essas senhorinhas necessitadas. E resolvemos doar os presentes que elas pedem nos quadros, que viralizou na internet. E, além disso, vamos também pensar em fazer uma doação mensal, em dinheiro para as necessidades do abrigo, como luz, água, comida, etc., que são necessárias. Dona Nazaré tem 83 anos, três deles vividos no abrigo. Foi a primeira vez que teve a oportunidade de pedir o que gostaria de ganhar no Natal. Eu sou muito vaidosa, desde mocinha, sabe? Então, estou na terceira idade e a vaidade continua, né? Aí eu gosto muito de perfume, colecionar perfume. Aí eu pedi um vídeo de perfume. Para ela, a campanha ter se espalhado pela internet foi uma surpresa. Eu subi hoje de manhã, né? Porque as nossas fotos estão em todo lugar. É bom, né? Porque, ao menos, o abrigo vai ter uma famazinha, né? Não é isso? O abrigo São Vicente de Paulo já existe há quase 80 anos. É uma entidade filantrópica que sobrevive de mensalidades e doações. Nós temos também outras despesas e muitas despesas no abrigo. Porque essa aqui é uma grande casa que tem os compromissos de uma empresa. Então, nós temos os encargos sociais, nós temos funcionários para ser pagos, temos décimo terceiro, energia elétrica e o principal, alimentação também, alimentação material. Os presentes de Natal ainda não chegaram, mas as senhoras esperam que os pedidos sejam atendidos. Não pedi nada de roupa nem de calçado. Para um eu pedi um perfume pequeno, para outro foi sabonete, caixa com sabonete. E o outro foi um óculos de sol, porque o caminho eu gosto de sair de um óculos escuro, né? Por causa do sol de manhã. Para uns eu pedi um vidro de perfume, para outros eu pedi a... como é que eu disse? A valise. Coisas pequenas. Já nem sei o que foi, porque eu dei uma doença na cabeça. E por isso eu não sei bem assim o que foi. Na hora que chegar, eu acho que foi isso. Há algum tempo o espaço também sofre com problemas, como o descaso de vizinhos do abrigo, que jogam lixo em frente ao local. O que faz com que neste Natal, o pedido de todas as moradoras sejam também por respeito. A gente fica magoado, triste, porque, poxa, né? Na frente do nosso abrigo, ela mandou até fazer uma pintura aí de grafite, né? Mas não adiantou nada. Eles continuam colocando lixo. Que esta campanha seja o pontapé inicial, para que muitos se sensibilizem e venham até aqui, e doem, e trabalhem, e lembrem-se do carinho. Porque um dia, se nós tivermos sorte, nós também envelheceremos. E de que maneira nós vamos querer ser tratados? E o abrigo São Vicente de Paulo fica na Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, e recebe visitas diárias de 9 às 11 horas e de 15 às 17. Informações podem ser obtidas pelo telefone do espaço. E essas foram as notícias de hoje. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau!